Com o recorte de jornal, demonstra isso. Governador Demir, eu quero agradecê-lo muito, querido, pelo seu apoio, numa hora tão importante, o apoio de um monte de atraso do jornal. Quero agradecer aos evangélicos, aos católicos, aos espíritas, a todos os representantes de todas as religiões aqui presentes. Mas, meus amigos, eu trago aqui uma publicação que foi feita no Jornal Popular no dia 4 de outubro de 1998, um dia antes da nossa eleição de 98 no primeiro turno, um dia. Não foi o Popular que divulgou, foi matéria paga feita pelo PMDB. E um dia antes da eleição, olha o que eles publicam, em forma especial, Iris vence no primeiro turno. Pesquisa Vox Pop, um dia antes da eleição de 98. eles vencem com 580 mil votos de frente. Vox Pop, e Bop, eles vencem com 550 mil votos de frente. E Bop, o mesmo que começa a fazer o mesmo tipo de trapaça agora nessa eleição. Vox Pop, o mesmo. Repetindo, Vox Pop, 580 mil votos de frente pro Iris em 98. E Bop, 550 mil votos pra Iris de frente em 1998. No outro dia, no dia 5, quando as urnas foram abertas, quem venceu? Vox Pop, 580 mil votos pra Iris de frente. Está aqui pra quem quiser enxergar. Estou falando isso porque nós vamos ter que enfrentar uma parada torta. Vocês vão ter que recorrer aos policiais que são nossos amigos, que acreditam em nós, aos professores, aos médicos, a todo mundo, pra evitar que distribuem panfletos mentirosos, covardes, nos atacando na calada na noite, correr pra evitar que divulguem fitas mentirosas, foram capazes de pichar muros lá em Panamá, dizendo que eu quebrei a caixera e o BEG mandei o dinheiro pra Suíça fora. Todo mundo sabe que quem faliu o BEG foram eles, que quem quebreu a caixera foram eles, que quem ganhou a caixera de nada foram eles. Eu estou falando isso aqui pra dizer a vocês uma coisa, vamos continuar fazendo a campanha propositiva, de alto nível, mas vamos enfrentar o debate em cada cidade, vamos argumentar porque a verdade está do nosso lado, nós temos a razão do nosso lado, nós temos a verdade do nosso lado, nós temos o trabalho do nosso lado, não tememos nenhuma comparação. Nós fizemos mais asfalto do que eles, 30 milhões de metros quadrados na cidade do interior, 3 mil quilômetros de asfalto ligando cidades, isso dá mais de 6.500 quilômetros em linha reta. Nós fizemos mais extensão de rede de água, de esgoto, de energia elétrica, mais ligações rurais, fizemos mais estações de tratamento de esgoto, 51 contra 3. Eles nunca deram um programa social, nós temos a verdade do nosso lado. O nosso governo foi o governo da redução dos impostos, da política social, da industrialização, da geração de empregos, da sensibilidade, do amor ao povo. Eles dizem que gostam do povo, mas nunca fizeram nada para ajudar o povo pobre. Essa é a regra do povo. Olha aqui. O atual governo, o atual governador, nunca fez uma reunião de secretários. Não cumpriu a promessa de destinar 50% dos carros para as mulheres. Não cumpriu promessa nenhuma e nem mesmo a promessa de receber os prefeitos em palácio. Prefeitos amigos, eleito governador, vocês receberão recebidos todos os meses em palácio para restar discutindo com vocês os seus problemas. Funcionários públicos, vocês se lembram do tratamento que vocês recebiam? Vocês eram maltratados, desrespeitados. Não davam aumentos, não tinham planos de carreira, não tinha democracia, não tinha aumentos, não respeitavam da papagem. Os funcionários eram maltratados pessoalmente pelos governos e seus adversários. Ainda tenho a coragem de dizer que foram bons para os funcionários. Demitiram pais de família. Demitiram pais de família. Eu perguntei no debate, eu disse que o debate tinha demitido 50 mil. Não, foi só 21 mil. Nada, foram 50 mil pais de família demitidos. Márcio Rodrigues, cadê o Márcio Rodrigues? Márcio Rodrigues? Cadê o Márcio Rodrigues? Demitiu até o pai do governador. Eu queria pedir aos funcionários públicos e pedir a vocês que falem com todos os seus colegas de trabalho, não viajem. Vamos votar, não vamos trocar. Quatro anos e quatro tiros de esquerda. Márcio Rodrigues, vem cá, né? Deixa o Márcio passar. Márcio Rodrigues é irmão do governador da Alcente Rodrigues. Essa testemunha é importante. Márcio Rodrigues é irmão do governador da Alcente Rodrigues. Você é o irmão mais novo do governador da Alcente Rodrigues. Márcio Rodrigues. Conta o que a sua mãe te pediu antes de morrer. E conta quem é que demitiu seu pai em 1983. Pai seu, seu pai, pai do atual governador de Goiás. Primeiramente, eu gostaria de chamar, está aqui o Leonardo Vilela, deputado federal. Deputado. O deputado federal Leonardo Vilela era muito amigo da minha mãe. E quando eu trabalhei com ele, ele falou o seguinte. Meu filho, fica do lado do meu nome, mulher. Porque o que ele faz por você, nem seu irmão faz. E pediu pra mim, junto com a minha esposa, que nunca abandonasse o Marconi e o perigo. E pra mim, a gente nunca deve conseguir prato que gole. E nunca praia o Marconi. Porque o Marconi é amigo do Alcente. Então, meus amigos, Marconi, eu tô trazendo pra você. Eu vim de Santa Helena agora, pra vir pra esse evento. E soltaram um CD da fala do Alcente Rodrigues. Caloriamos sobre você, em Santa Helena. Que tem um ditado que, Senhor, me desculpe as mulheres. Se o homem de mulher não presta de homem, sai da frente. Que você foi o culpado da esquina de orguir pra Santa Helena. E outra coisa. No dia 15 de novembro de 82, foi a eleição pra governador. E o nosso aniversário foi eleito. No dia 3 de janeiro de 83, o outro aniversário, 7 horas da manhã, tava com a demissão do meu pai lá na selva. Agora, como que eu vou ficar do lado de um candidato, pregar um número que não seja 45, da pessoa que demitiu o meu pai? Eu penso que não sou. No outro lado, e tem agora mais recente também. Na mais recente agora, a minha mãe foi parar no hospital, porque o helicóptero no PMDB sobreviou a minha casa da minha mãe, e da casa do meu irmão, para averiguar o que tinha na casa. Assustou a minha mãe, minha mãe veio parar no hospital. São Francisco, que... Esse povo do outro lado, que me desculpe, minha gente, a gente nunca deve falar do sangue do ser humano, mas não estão com nada. Quem vai ganhar a eleição? Ainda marcou no período. Então, o pai ganhou. Amigos e amigas, dito isso tudo, eu queria pedir a vocês, vigilância, trabalho redobrado, está nas mãos de vocês a nossa vitória, nas mãos de vocês, meus queridos companheiros e companheiras, estão nas mãos de vocês, mas eu queria dizer também mais uma coisa... As peças...